Cheirinho de sucesso E o WM lança no ar E vai pra todas as meninas As que é braba de verdade Vem na coreografia Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Vai, solta o sacanote Vem na fuleiragemzinha Quando eu mandato vai pra baixo Se eu pedi tu vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima